Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, sou a Dilzinha. Voltei aqui pra gravar mais um vídeo. Gente, continua que não improviso. Até a minha cozinha ficar pronta. Tá muito difícil, mas tudo bem. Hoje eu vou fazer um biscoitinho de farinha de milho com porvir. Gente, é tudo de bom esse biscoitinho. Pra aquele cafezinho da tarde, da manhã. Maravilhoso. Aí eu vou usar dois copos de requeijão de porvir doce. O copo que eu tô usando é esse aqui. Ela tem 200 milho, tá? E dois copos de farinha de milho. Duas colheres de... Eu vou usar a margarina, mas pode ser a manteiga, tá? Um copo de queijo ralado. Uma colherzinha de chá de sal. Ovos até dar o ponto. E leite pra umedecer a farinha de milho. A farinha de milho é essa aqui. Tá vendo? Não é fubá, não. É farinha de milho mesmo. Deu pra ver? Aquela focadinha. E aqui eu vou usar duas colheres de sopa de óleo. Tô usando o óleo de rassol, mas pode ser qualquer óleo. Aí então eu vou colocar aqui, ó, na tigela, os dois copos de farinha de trigo. Ah, farinha de trigo não. É farinha de milho. Tô com farinha de trigo na cabeça. Então eu vou colocar aqui, ó, os dois copos de farinha de milho. Gente, esse copo aqui tem 200 ml, tá? Tá vendo, gente? A farinha de milho é bem trocada. Pronto. Agora vamos colocar o leite aqui pra umedecer, tá? Tá? Umedecer a farinha. O leite não tem quantidade, não. É até eu umedecer aqui. Mais um pouquinho. Colocar mais um pouquinho. A farinha é bem seca, né? É mais ou menos assim, quase 200 ml de leite. Ó. Aqui já tá bom. Eu vou amedecer ela. Agora eu vou guardar aqui cinco minutinhos. Aí já já eu volto pra nós continuar nossa receitinha, tá? Meus queridos, já se passaram cinco minutinhos. Agora eu vou estar colocando dois copos de powerpilha. Eu tô usando doce, mas pode ser o azedo. Qualquer um, tá? Doce ou azedo. Esse aqui eu vou scientist. Bom dia. Tá bom dia. Tchau. E aí? � 1989ho. Agora vamos misturar aqui. Agora vamos colocar uma colherzinha de chá de sal, aí depois a gente experimenta o sal. Aqui no queijo já tem sal. Agora vamos colocar duas colheres de sopa de óleo. Duas colheres de margarina que pode ser a manteiga. Duas colheres de sopa. Agora vamos colocar o queijo também. Esse aqui é o queijo minas curado. Mas pode ser o parmesão, pode ser o mussarela. Muito bom. Agora vamos começar a colocar os ovos. Gente, os ovos é até dar o ponto. Ó, vou começar com dois. Sempre a gente começa assim com dois. E aqui agora vamos amassar, minha mão já está higienizadinha. Aí vamos amassando aqui com as mãos mesmo. O forno já está pré-aquecendo a 200 graus. Agora é só amassar aqui bastante. Bom, meus queridos, já coloquei dois ovos. Vou colocar mais um. Ó, esses ovos estão bem miudinhos. Aí se os ovos for assim bem grandes, aí vai gastar menos. Continuar amassando bem aqui. Bom, meus queridos, eu coloquei três ovos aqui. Aí ficou assim, faltando um pouquinho só. Eu coloquei mais ou menos duas colherzinhas de sopa de leite, tá? Porque se colocasse mais um ia passar do ponto. Aí eu coloquei duas colherzinhas de leite. Então foi duas colheres de sopa. Foi três ovos e mais ou menos duas colheres de sopa de leite. Ó, o ponto é esse aqui. Tá vendo, ó? Gente, igual eu falei, não repara não, porque aqui tá tudo no improviso, tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o ponto. Aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou modelar e levar pra assar. O fone já tá pré-aquecendo a 200 graus. Ah, eu não vou montar a fome, não. Vou passar um pouquinho de óleo na mão, ó. E agora vamos fazer nosso biscoitinho. Aí você pode fazer do seu jeitinho e modelar, ó. Pode ser assim. Ó. Ou pode ser assim. Eu vou fazer assim. Aí você mandar do seu jeitinho. Já, já eu volto com todos prontinhos pra tá levando ao forno. Vamos, querido. Já modelei todos aqui. Agora tô levando ao forno pra aquecido a 200 graus. Já, já eu volto com nossos biscoitos prontinhos, tá bom? Vamos, querido. Os biscoitos ficaram prontinhos. Ó, no meu forno ficou 35 minutinhos, mas esvarei de pão pra forno. Vai de 35 a 45 minutos. E se você quiser mais douradinho, é só deixar mais. Olha aqui que maravilha, olha. Olha aqui pra vocês verem, ó. Gente, ó. Bem crocante, macinho por dentro. Olha aqui, que delícia, olha. Hum, quentinho, saindo fumaça. Então tá, meus queridos. Essa é a minha receitinha de hoje. Esse delicioso biscoito de polvilho com farinha de milho. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos os inscritos do canal, que não são inscritos, mas que vêem meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like se não for inscrito, inscrever, tá bom? Tchau.